Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema importante e muitas vezes subestimado, a doença de Addison. Esta é uma condição rara, mas que merece nossa atenção, pois afeta diretamente as glândulas suprarrenais. Fiquem ligados para entendermos o que é a doença de Addison, seus sintomas e como ela pode ser diagnosticada e tratada. Vamos lá! Desenvolvimento A doença de Addison, também conhecida como insuficiência adrenal, ocorre quando as glândulas suprarrenais não produzem hormônios em quantidade suficiente. Essas glândulas, localizadas acima dos rins, desempenham um papel crucial na regulação do equilíbrio hormonal no corpo. A principal causa da doença de Addison é a destruição das camadas externas das glândulas suprarrenais, muitas vezes devido ao sistema imunológico atacando erroneamente essas glândulas. Sintomas comuns incluem fadiga extrema, perda de peso, pressão arterial baixa, tonturas, desidratação e hiperpigmentação da pele. A doença de Addison pode ser desafiadora de diagnosticar, pois seus sintomas podem ser confundidos com outras condições. Um diagnóstico preciso muitas vezes envolve testes hormonais, em alguns casos exames de imagem. O tratamento geralmente envolve a reposição dos hormônios que as glândulas suprarrenais não estão produzindo adequadamente. Isso pode incluir medicamentos como a hidrocortisona. A gestão cuidadosa da condição é essencial para garantir uma vida saudável e ativa. Bem, pessoal, é isso sobre a doença de Addison. Esperamos que tenham achado as informações úteis. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando sintomas semelhantes, não hesite em procurar orientação médica. Deixe seus comentários abaixo se tiverem alguma pergunta ou se quiserem sugerir tópicos para vídeos futuros. Não se esqueçam de dar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo informativo. Fiquem saudáveis e até o próximo vídeo. Tchau!